Olá, seja bem-vindo à primeira aula do treinamento de HTML essencial, certo? Nessa aula nós vamos abordar um pouquinho de teoria, mas eu vou tentar deixar o mais, digamos assim, o mais dinâmico possível para que não seja uma aula monótona. Eu não gosto de aula monótona, eu sou super contra a aula monótona então eu preparei algumas coisas aqui já para não deixar uma parada tão teórica assim, deixar o mais desenhado, deixar o mais claro possível e até para transformar, digamos assim, a minha explicação um pouco mais dinâmica, certo? Eu tenho aqui uma imagem que eu peguei na internet que tem exatamente o significado da palavra, da sigla, do acrônimo HTML O acrônimo, como você está vendo aqui, é Hypertext Markup Language Então é uma linguagem, como muitas pessoas, alguns programadores e programadoras cometem essa gaffe dizendo que HTML é uma linguagem de programação, ela não é uma linguagem de programação, tá? Primeiro ponto, primeiro, digamos assim, primeira coisa para você aprender se alguém falar que HTML é uma linguagem de programação, você já fala que não é que HTML é uma linguagem de marcação, tá certo? Como o próprio nome já diz aqui, ó, Markup Language, tá? Linguagem de marcação de pertextos, tá certo? Então primeira coisa, já fica claro que não é uma linguagem de programação você não vai fazer programação aqui em cima, você vai fazer marcações que vão determinar certos comportamentos Essa coisa que a gente vai ver mais lá na frente, tenha calma, vamos devagarzinho que é para você entender de forma integral tudo da parte mais teórica, digamos assim, tá certo? Existem dois, HTML, né, existem dois, digamos assim, dois órgãos, né, que duas entidades que regulam, né, que mantém, digamos assim, os padrões do HTML, né Um é esse IETF, tá certo? Eu vou deixar os links todos aqui nas aulas para vocês poderem ver depois com mais calma, mas tem esse IETF E o mais conhecido, que é bem mais conhecido, que é a W3C Brasil No caso aqui é a W3C Brasil, tá certo? É até um fato curioso, né, um pouco, sei lá, uns 10 anos atrás bem lá no começo da internet, desenvolvimento web Existia um selo, né, que você botava no site Isso é uma coisa bem antiga, se você falar isso para um desenvolvedor bem mais antigo ele vai se identificar Você colocava um selo da W3C no site dos clientes para dizer que o site era bem feito que tinha um HTML muito bem feito, muito bem estruturado Isso há muito tempo Eu não sei, para ser bem honesto, ainda existem esses selos mas é uma coisa bem old school, né Eu não sei se hoje tem ainda, se tiver, falem aí para mim no chat porque eu realmente não sei, tá? E essas são as duas entidades que regulam, né, o nosso querido HTML São eles que dizem os padrões, novas marcações, etc e tal, tá certo? E o HTML, né, eu vou... E aqui nessa última imagem, tá, que eu também achei na internet é preciso que vocês entendam como funciona um pouquinho o protocolo HTTP, tá? O que é esse protocolo HTTP? Eu vou precisar mexer com o protocolo HTTP, como é que funciona isso, tá certo? Você mexe todos os dias com o protocolo HTTP e nem sabe, né? Aliás, deve saber que quando você digita um site, você digita HTTP... www.google.com.br Tudo bem que os browsers, os navegadores, eles omitem isso para você não ter que se digitar Mas se você digitar google.com, por debaixo dos panos, o navegador coloca para você que ele é um cara muito legal, coloca o HTTP, responso, barra, barra porque é o protocolo de comunicação que os browsers utilizam para pegar a página de um determinado local e trazer para mostrar para você, tá certo? O que é um protocolo, tá certo? Eu vou tentar ser o mais macro possível para não ter que entrar em nada muito específico, tá? Um protocolo, tá? É uma forma de comunicação entre duas pontas, digamos assim Supondo que eu tenho uma ponta que no meu caso eu tenho o client side, que é o lado cliente, digamos assim E eu tenho o lado do servidor, já já vou falar sobre isso, tá? Esses dois caras vão ter que se comunicar, tá certo? Para isso, para eles se comunicarem, tem que haver alguma forma, alguma linguagem algum idioma em que os dois entendam, tanto na ida como na volta Isso se chama o protocolo, tá? O protocolo HTTP, no caso, ele vai ser a linguagem, né? Digamos assim, é o idioma que eles vão conversar entre si, tá certo? Entendam o protocolo HTTP nesse começo como isso, tá? O protocolo HTTP é uma parada muito mais densa, tá? Dá para fazer um curso só disso Mas para a gente aqui agora, basta entender isso, tá? O protocolo HTTP, ele é uma forma de comunicação entre o lado cliente e o lado servidor No nosso caso aqui, vamos para a minha tela, né? Agora, nesse caso aqui, esse camarada, né? É o nosso lado cliente e aqui, o nosso lado direito aqui, é o nosso lado servidor, tá certo? O que eu quero que vocês entendam dessa imagem, tá? Entendo que eu tenho aqui o lado cliente, que é você com seu browser, com seu smartphone Que seja que tenha um navegador web, tá certo? Nesse caso aqui da gente E que você vai acessar qualquer site, tá? Vamos supor que você vai acessar google.com, tá certo? Quando você digita google.com, você percebe que por mais que o Google seja bem rápido Há um pequeno delay, né? Se eu tentar entrar aqui, ó Google.com Você percebe que eu dou o enter, mas tudo bem que é muito rápido, que o site é bem leve Mas existe um segundinho que ele fica em branco e depois ele imprime toda a página, né? Ele monta toda a página, né? Então, esse segundinho, né? Esse segundinho que ele fica em branco, ele tá pensando, processando Pra depois trazer as informações, tá? O que que ocorre aí nesse meio tempo, né? Nesse enter que você dá, tá? Quando você digita www.google.com, ou só google.com Você tá mandando uma requisição pra algum lugar, algum servidor do Google Google tem milhares de servidores aí, centenas de servidores aí no meio do mundo E essa requisição vai cair em algum dos servidores do Google, tá certo? Caiu em alguns servidores do Google, ele vai dizer, opa, ele quer imprimir a página inicial Então eu vou devolver aqui, certo? Em formato, né? Como usando o HTTP, todos os padrões do HTTP Eu vou voltar aqui, então, o HTML, tá? Olha só, eu vou mandar o HTML da Home de volta E aí nesse response aqui, ó No request, eu pedi o www.google.com E no response, eu vou trazer todo o conteúdo do HTML da página de volta pro meu client E aí é onde, você pode ver aqui, ó E aí é onde Deixa eu pegar aqui É aí é onde que ele traz todo esse conteúdo do HTML Mas, Kilderson, cadê código aqui? Não tô vendo código Como é que você sabe que tem um HTML por trás disso, tá? Como esse HTML, ele é trazido para o client Você tem acesso total a ele, tá certo? Como? Você pode vir aqui no botão direito E tem aqui uma opção Exibir código fonte Tem também um atalho CTRL U Você clica E você pode ver todo o código fonte da página Mas não se preocupa com isso, tá? Esse aqui é um código bem mais complexo Eu coloquei aqui somente pra gente ilustrar Mas não se preocupa com isso Ele tá até todo minificado Que é um termo que a gente fala Também não se preocupe com esse termo Mas se você quiser ver de uma forma muito mais legível, tá? Aqui no Google Chrome Mas o Firefox, o Safari E todos os outros browsers também Tem essa ferramenta Que é esse Ferramentas dos desenvolvedores Você clica aqui com o botão direito Inspecionar E você pode ver o HTML Mais bonitinho, tá? Coisa que a gente vai ver Nas outras aulas com mais calma, tá bom? E por enquanto, pra essa aula é isso Eu espero que você tenha entendido todos esses conceitos É importante você entender Se você não entendeu Volta, assiste novamente É importante você entender um pouquinho desses conceitos Porque você vai precisar disso no decorrer do curso E também no decorrer da sua carreira Como desenvolvedor ou desenvolvedora, tá bom? Então, fico por aqui nessa aula Encontro você na próxima aula E esse vídeo é patrocinado pela Fabio Web Hospedagem de sites e servidores Acesse www.fabioweb.com.br E aí E aí Acesse www.fabioweb.com.br